Esses homens passaram por dias de angústia. Nunca recebi uma ligação de um policial. A gente fica atordoado mesmo. Não é fácil, não. O medo de acreditar que eram investigados por um dos crimes mais repudiados pela sociedade. A pedofilia. Então eu tinha falado que era de negócio, tudo mais. Troca de fotos, aquelas coisas tudo. Os dois receberam imagens sensuais de mulheres que conheceram nas redes sociais. E depois foram extorquidos por falsos delegados. É o crime do momento. É um crime que está surgindo e está em franca expansão. Uma operação conjunta das polícias civis de Goiás e do Rio Grande do Sul prendeu oito pessoas suspeitas de aplicar o golpe em pelo menos 2.700 vítimas em todo o Brasil. Imagine a quantidade de vítimas, de extorsões, de valores que esse grupo já não trabalhou. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade a detalhes da investigação. O golpe funciona assim. Primeira etapa. Um homem recebe um convite de amizade por meio de uma rede social. Sempre de uma mulher jovem e atraente. Ele aceita a solicitação. A moça pede então o número de telefone. E a conversa muda para um aplicativo de mensagens. Fica mais íntima. E ela manda fotos e vídeos sedutores. A conversa, ela acabava tomando um caminho mais sensual, mais amoroso ali, de conquista. E enviava esse nude, dizendo que precisava encontrar com a pessoa. Aí, o golpe passa para a segunda etapa. O homem recebe mensagens de uma pessoa que se apresenta como pai ou mãe da garota, que supostamente seria menor de idade. Afirma que teve acesso à conversa dos dois e que vai procurar a polícia. Última fase. Um homem, que se diz delegado de polícia, também entra em contato, dizendo que a vítima está sendo investigada por pedofilia. Começa aí a extorsão. O falso delegado, o pai e a jovem fazem parte de uma quadrilha e pedem dinheiro. Esse delegado, em muitas das situações, ele mesmo exigia a quantia dos valores, sob pena de ter inquérito policial, ação penal, prisão, veiculação na mídia, da figura de suposto pedófilo daquela vítima. As quadrilhas são convincentes e sofisticadas. Algumas montam até delegacias falsas para dar veracidade ao golpe. E a vítima ali, envolvida nesse engordo, nessa fraude, acreditava que poderia estar praticando um crime sem saber, a vítima acabava cedendo e realizando os pagamentos. Nesse áudio, um suposto delegado pede dinheiro para não prender a vítima. Para encerrar isso aqui de uma vez, eu precisaria de no mínimo 5 mil reais hoje. Para ser sincero, eu não estou contigo. Os membros da quadrilha ficavam em Porto Alegre e cidades da região metropolitana. Mas as vítimas eram abordadas em todo o Brasil, por meio de perfis nas redes sociais. Para dar mais veracidade ao golpe, os criminosos se passavam por delegados de polícia, que eram conhecidos nos estados em que as vítimas moram. Em Goiás, os bandidos escolheram o delegado geral da polícia civil. Quando escolhem pegar um delegado de polícia para praticar a extorsão, eles escolhem alguém cuja imagem seja facilmente confirmada, detectável pelas redes sociais ou pela internet. Nesta mensagem, o criminoso, usando um número com DDD de Goiás e se passando pelo delegado, diz para a vítima que foi procurado pela família de uma suposta adolescente. Diz ainda que o sigilo do telefone já foi quebrado e pede R$ 4 mil para encerrar a investigação. Com medo, a vítima faz as transferências. Eles vão replicando as imagens, aumentando o nível de agressão, aumentando o nível de ameaça para que a pessoa sucumba e faça a transferência financeira. O perfil das vítimas é bastante variado. Homens jovens, mais velhos, moradores de cidades grandes e também cidades pequenas. Uma das vítimas mora aqui, em Bom Jesus de Goiás, uma cidade de cerca de 30 mil habitantes que fica a 200 quilômetros de Goiânia. Ele topou receber a nossa equipe para contar como que aconteceu essa abordagem e também a extorsão pela quadrilha. Carlos tem 37 anos e trabalha como operador de máquinas agrícolas. Ele conta que foi surpreendido quando recebeu o convite de amizade na rede social. Uma mulher moradora do Rio Grande do Sul. Mandou o convite para mim por ter me achado bonita, beleza física, simpática. Os dois conversaram por cerca de três dias. E a garota revelou que tinha apenas 15 anos de idade. Pelo que eu estou vendo a sua foto, eu não sei se é sua foto mesmo, se é real. Eu tenho idade de ser seu pai, mas para mim não, para mim não serve. Mesmo assim, Carlos recebeu uma mensagem que seria do pai da menina e em seguida de um suposto delegado. Ele falou que eu era uma pessoa boa, que eu era honesto, mas eu entrei num problema que eu não poderia ter entrado, que eu poderia ser autuado como um pedófilo. Com medo, Carlos fez um depósito de R$ 1.500. A chantagem continua com outra mensagem. Desta vez, o criminoso pede mais R$ 1.700 para pagar o que seria um tratamento psicológico da adolescente. Os pais dela, por ela ter um distúrbio mental, já levou ela numa clínica. Mas a extorsão não parou. Chegaram a mandar uma foto de um braço com tinta vermelha, para ficar mais convincente. Aí falaram que a menina já teria falecido. Ele falou assim que eu tinha que fazer um depósito de R$ 500 mil para pagar o funeral da menina. Aí eu falei, não, mas isso eu não posso fazer não, delegado. Eu não posso, eu não tenho esse dinheiro não. Carlos, então, foi até a delegacia. A escrivão já veio, já me alertou, falou, realmente você caiu numa fraude, num golpe. Com esse homem do Rio de Janeiro, que preferiu não ser identificado, os bandidos agiram de forma parecida. Ela pegou, puxou o assunto, falou, como é que eu estou aqui. Aí mandou a foto, assim. É como não se esperava que fosse uma de memória. Aí a gente acaba trocando a foto. Depois, o suposto pai entrou em contato. Na sequência, a falsa polícia. Ele acreditava que do outro lado da linha estava o delegado Alexandre Lourenço. Falou o nome, acho que era Alexandre. Aí falou, explicou a situação toda, falando que tinha uma denúncia, tudo mais. Aí depois pegou, falou que, conversando com a família, tinha estipulado um valor para a indenização de dores morais. No caso dele, os bandidos aceitaram parcelar a extorsão. No caso, o parcelo foi em quatro meses. Foi dois de quinhentos e dois de mil. Eu consegui o dinheiro emprestado, aí peguei o meu saco aniversário. Ele soube pela polícia, que tinha caído em um golpe. Entre os presos, estavam cinco mulheres, que emprestavam as contas bancárias para a quadrilha. Neste áudio, uma delas lamenta o bloqueio do dinheiro pela justiça. Pessoas que alugam as contas, sempre com uma contrapartida de um percentual, sabem que o fazem, logicamente, para o mundo do crime. São coautores, porque se não houvesse conta, não haveria como receber. Com o fim da quadrilha, as vítimas esperam que suas histórias sirvam de exemplo para que outros não caiam no golpe dos nudes. Dinheiro a gente trabalha e recupera, né? Isso é o de menos. O importante é que, se Deus quiser, eles não vão conseguir mais aplicar esse tipo de golpe em ninguém.